Música Oi galera, Bruno Xavier na área, começando mais um vídeo no canal para vocês diretamente de Valença aqui em Portugal, uma cidade pequenininha que faz fronteira com a Espanha é a última cidade aqui de Portugal, a próxima já é Tui então lado a lado com a Espanha, vamos trazer mais conteúdo para vocês de Espanha hoje já tem aí o conteúdo de comprando tênis na Espanha, olha aí que da hora deixa eu passar aqui a faixa, eu parei na faixa e os caras param para a gente passar é muito da hora isso aqui na Europa surpreendendo Valença, não é uma cidade pequenininha, pequenininha não tem uns prédio aí, muito carro, bastante movimento e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o que, o que, o que? uma academia né, como vocês bem sabem eu estou bem acima do peso estou sempre tentando voltar, treinar, voltar, treinar esse ano ainda não fui em nenhuma academia né, então agora estou indo para o ginásio, estou indo para a musculação aí o pessoal vai falar, ah Bruno você podia muito bem treinar sozinho com o próprio peso do corpo verdade, tentei também, já fiz isso, mas o que mais me motiva é ir para a academia, então agora eu vou procurar uma academia para mim e já aproveitar, olha o buzão aí, potência aproveitar e mostrar para vocês como que é a academia aqui né mano, vamos ver quanto que custa treinar aqui nessa cidadezinha, anda um corta caminho hein, olha aí, vamos ver se vai adiantar alguma coisa eu acho que eu saí no lugar errado, vou ter que voltar, decidi não voltar, tem gente atravessando aqui vamos atravessar, eu acho que tem uma saída ali do outro lado, ali parece que é uma saída fiz uma saída aqui ó, consegui, cheguei do outro lado, eu vim lá daquele ponto ali e agora cheguei aqui na saída olha só o que eu encontrei aqui em Valença, um orelhão, se você tiver sem celular você pode usar o orelhão para ligar hein caminho para a academia, sem fazer ligação você não fica é, achei um orelhão, mas caminho para a academia que é bom, não achei nada ainda opa, opa, olha aí ó, ginásio de em Valença, é aqui, será que não tem mais cara, porque está tudo fechado aqui ó acho que já era hein, nossa, vim para o lugar errado, não era lá onde eu estava pensando, é aqui ó, cheguei eu acho que eu cheguei né, a entrada, dá um ligue como que é a entrada escondido ó, é lá no finalzinho do corredor cara, e a plaquinha está ali ó, atrás do carro, não dá nem para ver direito mas vamos lá, vamos verificar, a entrada não é aqui né, logo vi, muito escondidinho aqui, não é aqui a entrada aqui era só uma porta de saída ali para manutenção gente, encontrei, eu acho que agora encontrei, vamos ver se é aqui mesmo, se essa porta abre o horário de funcionamento, segunda a sexta das oito às nove e meia, abriu, é aqui, vambora pessoal, já estou treinando aqui ó, academia raiz, a canela já está suja de graxa os pesos estão aí, já estou no segundo exercício do meu treino, da hora demais mano estou lembrando das academias que eu comecei a treinar véi, olha lá, olha o ferro, se liga na anilha de ferro rapaz, essa anilha aqui é de 1900 e ferreiro, essa aqui é do academia de ferreiro mesmo, de caba bruto curti hein, motivação total agora para continuar os treinos academia de bruto que tem peso de 50 quilos mano, você está doido bom abro Tchau, tchau Ufa, primeiro treino do ano, cara, e aqui tem piscina, hein? Tem piscina, mas dá uma olhada como é que tá Elas não tão sendo utilizadas agora, também é inverno na Europa, né? E aqui, em Valença, faz mais frio do que no restante de Portugal, né? Só lá na Serra da Estrela que deve fazer mais frio também, que é mais alto Mas aqui já é mais frio do que o Sul, por exemplo Então, com certeza a piscina tá daquele jeito, porque agora no inverno não tem condições de você manter uma piscina pra usar só alguns dias, né? Tá bem difícil ter um dia de sol aqui Bom, primeiro treino do ano terminado, com sucesso Treinei membros superiores, peito, ombro e tríceps Fiz um HIIT, né? Que é aquele treino que você dá umas corridas brutas pra ver se eu entro em forma de novo Agora tem que manter o foco, né? Curti bastante o ginásio, vamos ver se adapta a minha rotina, né? Eu fechei só um mês, foi sem fidelidade nenhuma, sem contrato nenhum Não tive que... só dei meu nome e paguei Saiu pela bagatela de 38 euros 38 euros aí pelo mês 35, na verdade, a mensalidade do mês sem a fidelidade, sem o contrato E mais 3 euros que representa um seguro Se acontecer qualquer coisa comigo dentro da academia, eu me machucar e tal Tô coberto pelo seguro da academia Outra parada que eu curti do ginásio Eu percebi que todo mundo se conhece ali no horário que estavam treinando É um ambiente bem de família, bem amizade, tá ligado? Todo mundo se cumprimentando na hora que chega, na hora que sai O instrutor espanhol, aqui em Valência se escuta muito espanhol É muito interessante esse contato aí com a cultura da Espanha Que aí você vai praticando e aprendendo um pouquinho mais do espanhol A noite é movimentada a Valência Eu vou filmar daqui, ó Tá caindo a noite e a gente ainda tá gravando vídeo pra vocês Vou filmar daqui essa vista, ó Você consegue ver os prédios aqui Tem mais prédio aqui Mais um bocado de prédio aqui na frente Mais um bocado ali E mais um montão ali, ó Aí a gente já começa a entender um pouquinho da cidade Que ela é pequenininha E esse é o centrão dela Então são 5 mil habitantes que tem em Valência Isso aí, rapaziada Vivendo a experiência Valência E agora A gente tá terminando mais esse vídeo pra vocês aqui E aquilo Que eu sempre falo em todos os vídeos Tamo aí, ó Postando vídeo pra caramba pra vocês Tenha um sonho Corre atrás Faz o máximo que você puder O máximo daquilo que você pode, véi Vai pra cima, dá o seu melhor Que uma hora chega É só correr atrás Que uma hora chega Não tem segredo, irmão É... Tem aquele objetivo Você vai sempre caminhar na direção dele Ninguém vai te parar, irmão Não tem como Ninguém para Um cara decidido A conquistar alguma coisa, mano Ninguém para Você tem o foco Vai pra cima Que você vai chegar lá Demorou? Sonhos são possíveis Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau, tchau